Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, abrivelhe o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzos no piso e no teto indicarão as saídas, que são de duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de depressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara com suporte plástico e puxa imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O acervo de sua controla é flutuante. No caso de um pouco de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumada. A tentativa ou obstrução deste equipamento viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e sigam todos um excelente voo. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aprendes eletrônicos sem uso proibido, consulte o cartão com instruções de segurança. Você pode usar a função do avião do seu celular ou a trilha eletrônico. Nosso voo até Porto Alegre vai durar aproximadamente uma hora e vinte minutos. Em instantes, daremos início ao nosso serviço de bordo. Serviremos Coca-Cola nas versões tradicional zero, guaranáquate, suco de laranja, pêssego light, maguari e água mineral sem gás. Acompanhado de batatas chips, biscoito integral de salomínio, bolos de laranja, amendoins, goiavinhas e malinhas de gelatina. Se você tirar algo que passamos fazer para tornar o seu voo mais agradável, é só nos avisar a todos uma ótima experiência azul. Acompanhado de batatas chips, biscoito integral de salomínio, bolos 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 de salomínio.